O que é isso? Os ataques do futebol do Hebraico. Sim, Sam e Dani no ataque. Sam e Dani, descambando pela esquerda. Vamos lá. Começando. Acabou com os shows de Neyu, Maria Carey e Acon. Calma, eu vou ter que fazer. É Neyu. 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 Nossa, nem um dos dois. Neyu. Neyu. O que é que eu faço? Maria Carey e Acon. E Acon. Tá bom. O Festival Carioca encerrou mais uma edição com sucesso de público. Apesar de não ter sido o sucesso de outrora nas redes sociais. Mas quem vacilou... Você sabe quem foi, né? Porra mesmo. Acon. O cara mandou um playback. Playbackzinho. Atrasou uns 15 minutos pra entrar. Mas pra piorar, ele chamou o Rio de Janeiro de São Paulo. Aí, ele teve a ideia da bolha. Fez uma bolha inflável pra andar, pra flutuar na galera. Calma aí. Mas a bolha foi feita por Diego Delari e estourou, olha só. O cara bola um negócio pro show pra chamar atenção, né? Andar no meio do público. Andar no meio do público. Aí vai lá. Papelão. Aí a produção sai correndo pra abrir, né? Pra ele respirar também. O cara tava morrendo lá. Mas já? Comprou um negócio na Shopee. É lógico. Não conseguiu sair nem da escadinha. Bom, esse Rock in Rio, não sei se vocês assistiram, mas também acho que o destaque foi Chitãozinho e Chororó, né? Cantando Evidências. Foi o máximo que a gente viu. Foi o novo Love of My Life. Cara, sabe qual foi o meu destaque? Nem Mato Grosso. 82 anos e cantando como se estivesse na década de 80. Sensacional. A Cindy Lauper também foi muito bem. Arrasou, verdade. Arrasou. Muito, muito bem. Arrasou. Brasil. Brasil. Mas assim, Zuzu, aí é uma opinião minha. A gente não viu muita coisa do Rock in Rio. Por quê? Porque sem o Twitter, é lá que saem os cortes, entendeu? Verdade. Os cortes saem lá no Twitter dos grandes eventos. E já foi um... Eu acredito que isso aí foi um breve teaser, aproveitando que o Rodrigo Teaser vem aqui. Um teaser dos próximos eventos. Que os próximos eventos ao vivo, o que chamava a atenção, ia logo pra lá. Então sem, vai ficar muito difícil pra divulgação dos eventos. Faz diferença pra caramba. Tá chamando do Eiko de Play Bacon. Sim. Foi a piada, né? Play Bacon. Aliás, tem imagem quando ele vai dar um salve pra turma que ele manda... São Paulo. São Paulo. O cara no Rock in Rio mandou um São Paulo. A turma ficou meio... Tem esse vídeo? Essa imagem? Não sei. Quando eu tava na produção, eu não estava separado. Não tem. Mas ele fez isso. Parece que tem um problema de direitos de reproduzir o áudio. Então a gente só pode mostrar as imagens. A gente pode fazer o áudio. Morgado, agradece o Brasil. Agradece São Paulo aí. Thank you, São Paulo! Vai se lascar, bichão. Aqui é Rio. Boa. E aí, que mais, Samitono? Bom, não deu pros americanos essa notícia, você vai gostar muito. Porque a empresa paraguaia vence a Disney na justiça e se torna sucesso nacional com o nome Mickey, que ficou conhecido como Mickey Paraguai. Bonito. O que aconteceu? Os caras fizeram a empresa, a empresa o cara embala doce, faz alimentos e ele usa o Mickey. A empresa é uma empresa nacional de 90 anos no Paraguai que usa o nome do personagem e enfrentou a Disney na suprema corte do país. Ganhou? Ganhou. Se você fosse falar, de um lado, você tinha uma gigante proprietária de parques que fatura bilhões, milhares de filmes, 150 estatuetas do Oscar, 225 mil funcionários, receita anual de quase 90 bilhões. Do outro, é uma empresa familiar, mas ganhou e eles mostraram aí, tem as imagens que eles já tinham isso faz tempo. Te registrar, né? Registrado. Enfim. É o Mickey do Paraguai e a linhagem geek vai cantar com a Disney. Olha só o tom. Olha o contrato, cara. Parece meu caderno na quarta férias. Cara, que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. É, só não podem vender chuveiro. Mas por quê? Aí Mickey e Mickey. Ei, Rutz. Piada, hein, piada. Piada. Essa foi ponta, hein. Porra, mas é Rutz esse Mickey. Mostra a fotinho do Mickey. É um... É da carreta. É aquele Mickey que tinha no Play Center. Não sei se você lembra que faltava um olho que vendia algodão doce. É muito triste. Vendia algodão doce. Não, mostra a outra foto. Esse é o contrato. Tem o Mickey lá na loja. Tem o Mickey da praia. Olha lá o primeiro. É o Mickey, pô. Não, tá bonito esse Mickey. Não, esse tá legal. Mas aqueles que vêm de queijo coalho, você não sabe se é o Mickey ou é Noites do Terror. Tem o... É o da carreta. Uma vez um amigo meu bateu no Play Center. Bateu na cabeça do boneco. O boneco achou que tinha sido eu. Tomei um biliscão. Tenho meio trauma desses bonecos. Ó o boneco ali. Ó o boneco. Por isso que eu não gosto desse boneco. Então, vai ter um filme de terror com o Mickey. Não. É sério. Mas tá proibido. Do Paraguai, não? Então, não. Do Paraguai. Vai ter um filme de terror porque tem os direitos do Mickey. Porque eu acho que já entrou naquela época em que você perde os direitos por conta dos anos, né? É o primeiro. Sim, o Bote Willy. É. Aí tem o seguinte. Só vale o Mickey antigo. Porque eles vão reatualizando. Então, mas o terror vai ser o Mickey antigo. Ele vai matar a galera. Esse Mickey. Esse Mickey. É sério. É verdade. Mas teve uma polêmica com o Ursinho Puff. Sim. O Ursinho Puff teve um filme de terror. Se eu não me engano, foi na China. Mas aí entrou... Que era uma sátira com o Xi Jinping. É. Aí deu... Vai mexer com o Xi Jinping e na China, o Ursinho. O Ursinho Puff. Vai brincando. Mas bombou. É um filme, é uma porcaria. Mas bombou por causa disso. Tá bom. Dá certo. Essa é pro Emílio, que não tá aqui hoje, mas é uma homenagem rosa. O Emílio curte boas férias. Daqui a pouco a gente vai fazer o link das férias. Vai ir. Quem achar o Emílio e mandar fotos vai ganhar um prêmio do Dani. Ele no Havaí, né? É, mas a gente vai fazer a promoção de Vila Brecã. É. Emílio de Chinelo. O que tem, Samitão? Milhares de bilionários do Reino Unido não querem saber mais de impostos. Ah, vá. O que aconteceu? Milhares de bilionários que moram no Reino Unido podem deixar o país nos próximos meses caso uma proposta de aumento de impostos defendida pelo governo seja aprovada. Entre as ideias estudadas estão aumentos nas taxas de propriedade de luxo, heranças e ganhos provenientes do exterior. Hoje, quase 75 mil pessoas moram no Reino Unido, mas geram renda em outros países e não são tributados sobre o que vem de fora. Eles contribuem com cerca de 8,9 bilhões de pounds em impostos por ano para o governo britânico. Agora é o seguinte, a gente já falou disso. Bilionário pode ser tudo, mas não é burro, senão ficaria pouco tempo. Aí já teve várias ideias que as pessoas falam, ah, os bilionários, não sei o que lá. Aí os caras se põem em lei e o que os caras fazem? Ou eles dão um jeito com um exército muito bem pago de advogados para dar um drible e pagar menos imposto, ou eles se mudam para países que não têm essas leis. Então você, ao fazer isso, você corre um risco grande de exportar bilionários que muitas vezes, além disso, exportam empresas e exportam renda. O próprio, que pode ser tanto por questões de legislação como de impostos. Dentro dos Estados Unidos, um caso que ficou famoso foi o do Elon Musk. Ele estava na Califórnia, começaram a encher o saco dele e falou, quer saber? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a vista, baby. Ele falou para o cara lá, para o Schwarzenegger, que já não é mais. E aí foi para o Texas. Não está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Brasil. Então, quem tem mais possibilidade de mudar de residência fiscal ou sair do país são os bilionários. Então, é... Gera emprego. Gera emprego. E eles se mudam fácil, porque não há nada que não se resolva com muito dinheiro em questões fiscais. Então eu acho que é uma burrice. Você está se preparando, Samir? Eu ainda não sou bilionário. É sim. Quando eu chegar... Mas já está mudando. Mas você já está bem. Você já está mudando. Já está indo para a grande. Não, se eu parar de trabalhar hoje... Está seguindo os passos. Até o final do ano eu estou garantido. É? É. Mas você já está lá... Já estou querendo. Já estou querendo. Não, estou querendo. Estados Unidos. Não, estou querendo dar um... O Donnie foi para os Estados Unidos. Donnie Denut, que nos ouve diariamente, está em Orlando. Um abraço para o Donnie. Ele fica de lá, mas ele está em outro patamar. Ah, não. Ele está em outro patamar. O Donnie é muito competente, muito rico. Muito querido. Tem muita Bitcoin. Ele comprou lá do 3 oitão. O relato do 3 oitão. Ele que deu a dica para o 3 oitão comprar. É o que ou não, Donnie? É o que ou não. Você prefere o quê? Mas aí acontece o quê? Se o carro passa por cima de você. Arrumou um bom trampo de Pluto lá. Está ganhando uma grana. Não, mas é o que você falou. Já apontou aqui no programa várias vezes. O governo também aqui no Brasil taxa para caramba. Fica praticamente impossível. Uma hora o saco explode. E aí... E aí você não vai ver o dinheiro do cara nunca mais. E eu acho que as pessoas ficam testando os limites. É claro, você pode ter leis e tentar. Mas uma outra coisa é o que o país entrega. Tá? O cara é bilionário. Provavelmente ele já tem tudo. Tem serviço, tudo. O que o país entrega para ele? E aí quer cobrar mais, mas sem uma entrega condizente, muitas taxas também. O cara vai picar a mula. Eu já não aguento mais. Vai subir o ITBI, você que está na parte imobiliária? É aquele negócio. Você olha para o lado, os caras sobem a taxa. Não, é 3%, né, o ITBI hoje. Vai para 8%. Você pode ir para 8%. Eu acho que depende do Estado, né? É? Isso, se eu não me engano, é uma taxa estadual, mas a gente pode trazer alguém... Olha aí. Lógico, lógico que a gente está preocupado, porque o Morgado, ele colocou uma grana lá nos apartamentos. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai ter que pagar ITBI. Sami, temos mais? Vamos continuar a nossa resenha, querida? Vai ter mais uma. Vai ter mais uma. Vai ter mais uma. Calma, deixa eu te falar. Hoje o Reginaldo não está. Tem uma dificuldade, alguém vai ter que fazer a buzininha, tá bom? Ah, tá. Aí sim. Vai ter mais uma. Calma aí, calma aí. Vamos ter mais uma. Vai ter mais uma. Vai ter mais uma. Vai ter mais uma. Vai ter porque eu não falo. Vai ter porque eu não falo. Vai ter mais uma buzina. Vai ter mais uma. Faz uma. Meu Deus. Faz uma. Eu ficaria. Tava. Faz tempo que a gente não faz uma. Faz uma. Dá para ficar até as duas datas. Só que ele fazendo mais uma. Fala aí, Samito, o que mais nós temos aí? Você sabe que a FIFA inovou o lançamento da Copa Intercontinental. No pique. Mil níveis. Constituindo o antigo Mundial de Clubes. Verdade. Muda o formato que começa hoje. E dura quase três meses. Tá. Com partidas aí distribuídas entre Hawaim, Cairo e Doha. A competição agora exige que o campeão da Libertadores inicie sua jornada nas quartas de final. Antes, a Libertadores já começava na Semi. Sim. Então, o pessoal está achando meio ruim. Por outro lado, o campeão da Champions League, atualmente é o Real Madrid, já vai direto para a final. É bom. Então, falar assim, pô, você tirou dos sul-americanos e favoreceu os outros. Injusto não é. Não. Porque, de fato, se você pegar as últimas edições, eu acho que o último sul-americano a ganhar talvez foi o Corinthians, não foi? Foi. Foi o Corinthians. Foi. O Animal falou que foi? Foi. Que ano foi, Animal? Foi 2012. 2012. Então, a gente já viu 12 anos aí de equipes brasileiras ou sendo eliminadas antes da final, como já aconteceu, na Semi ou na final. Agora, ficou muito mais difícil ganhar o Mundial, porque agora você tem muito mais clubes e ganhar mais jogos. E você tem o Real Madrid, né? Você tem o Real Madrid com o Mbappé, Vini Jr., Rodraigo e Hendrik e o Fluminense. O Fluminense, que foi o último campeão da Libertadores, vai jogar esse Mundial mais difícil aí. E agora, não sei se eles vão começar o ano que vem, onde que eles vão começar isso aí, mas fica mais difícil. E quem é o técnico do Fluminense? Começa agora. Fica mais difícil agora. Quem foi o técnico do Fluminense que ganhou? Foi o... Porra, meu. O Diniz. O Diniz. O Fernando Diniz. É, o Dinizismo. Mas ele saiu, né? Ele foi pro Cruzeiro agora. Mas ele saiu, ele não é mais técnico, ele tá indo pro Cruzeiro. Fluminense, que tá atualmente na zona da degola, do rebaixamento. Se o campeonato acabasse hoje, Fluminense estaria. E falando nisso, teve a estreia de Memphis Depay. E aí? O Corinthians ganhou de 3 a 0. O Alvinete falou que ele joga demais. Mas não fez gol. Ainda. O Holandês. O Holandês. Não, joga muito. O Holandês. Você viu que ele pediu algumas regalias, né? Ele tem um cozinheiro pessoal, só dele. Ah, é? Ele falou assim, eu só vou comer o cozinheiro. Meu amor, eu sou profissional. Tá certo, pô. Tem o cozinheiro, ele tem uma equipe de segurança. Vai num condomínio, não sei o que lá. E tem o esquema dele. Mas, pô, ele é um craque. Já fez muito pela seleção holandesa. Jogou no Barcelona. Jogou no Atlético de Madrid. Vamos ver se ele rende. Vai ter que render. Porque o Corinthians também tá na zona de rebaixamento e precisa salvar. Se perder 3 joguinhos seguidos, já era. Aí já começa a torcida. Você conhece essa história, né, Elba? Opa, é isso muito bem. Já vi esse filme, já. Mas eu gosto do cara que chama pra ele, mas tem que entregar. Pô, você já viu o documentário do Romário? Você viu? Sim. Lógico. Legal demais. Toca pra Bipers. O Romário, na Holanda, ele dominava. Falava, meu, eu quero que reforme minha casa e o KC. E daí ele fazia gol, né? Sim. Ele entregava. É a troca. É a troca. Que nem a galera fala do Romário. Ah, ele não treinava. Ele não tinha o que... Pô, não vou treinar, vou fazer 2 gols. Toca pra Bipers. Aí ia lá e fazia... Teve um, teve um jogo que foi engraçado, que ele falou que ia fazer 2 gols. E aí ele já tinha feito os 2 gols e ele ia fazer o terceiro e ele pegou e chutou pra fora. Porque ele falou assim, eu falei de fazer 2, não falei de fazer 3. O Romário é outro nível, cara. Saudades do Romário. A gente podia entrevistar uma hora ele, né? O Romário, pô. Mas ele quis. Convidadíssimo. Se quiser ainda dá tempo de chegar. Capês é amigo do Romário. Ah, jogou futebol e ia no karaokê lá com o Capês. Daqui a pouco tem Capês aqui e a gente vai contar a história do Puff Daddy, que mudou o nome. Agora não é Puff Daddy. Muda o nome toda semana. Sei lá, mas a história aí polêmica, cara. Cara, é um negócio que... Assédio. O cara tá escavando, tem muita gente. Porra. Tem muita gente envolvida nisso aí. Pode rodar nomes como Jay-Z e Beyoncé. É isso aí. Ele pode, meu, colocar foi preso e daqui a pouco ele vai contar essa história. E o Capês, ele foi pra Israel, cara. Então ele tem todas as informações. Tem uma história também. Tem uma história bem legal com o Puff Daddy. Falando certo, pô, ele tá ligado à política do mundo e no Brasil. Fez uma música. Vamos ver. Então daqui a pouco... E o Kanye West pagou de louco. Ele falou que o Puff Daddy, que tinha encomendado a morte do Tupac. Vocês lembram disso ou não? É, então. Ele pagou de louco. Ele fez uma música falando sobre isso. Então daqui a pouquinho... Agora... Estamos de volta aqui no programa... Estamos de volta no programa Pânico aqui da rede de rádio Jovem Pan. A gente entra quando vem a vinheta. Fica muito mais gostoso. Fica. Estamos na resenha, querida. Daqui a pouco nós temos o grande Capês. Sim. Vai falar sobre o Puff Daddy. Vai falar também sobre a história de Israel. Tá pegando fogo, bicho. Teve ataque. Teve ataque de Israel. Líbano. Líbano. E... Neste programa, Rodrigo Tiza daqui a pouco. E Fuzil vai fazer a maior competição de Michael Jackson. Aí sim. Da história que já teve. Eles estão já na Praça da Sé. Ele e vinheteiro. Putz. Tá lá o vinheteiro. Só pra dar um flash. É um dos rolês mais aleatórios. Olha lá o... Ah, já tem os personagens. Já tem os participantes. Já tem os participantes. Olha que legal, cara. Pô, legal. Bem produzido, hein? Legal. Aguarde aí que... Olha lá o vinheteiro do sol. Pra mim... O vinheteiro nunca pegou sol na vida. Dois caras cansados. O vinheteiro tá mais fortalecido, né? É revelado. Os caras pensando na vida, né? Os vinhos ficam cansados parados. Hein, Guereiro? Os caras olhando pra vida. Olhando pro nada, sabe? Tipo, putz. Será que vale a pena? Olhando assim do outro lado. Será que eu vou lá, pego um mate e volto?